O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado em 2012 por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão, fez uma série de ofensas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Jefferson é hoje presidente do PTB, partido aliado do governo de Jair Bolsonaro no Congresso. O episódio ocorreu em entrevista divulgada nesta segunda-feira pelo canal bolsonarista Questiona-se, locado no Facebook. Durante a entrevista, Jefferson chama o ministro Edson Fachin de Carmen Miranda, o ministro Luiz Roberto Barroso de Lulu Boca de Veludo, o ministro Gilmar Mendes de Sapão e o futuro presidente da casa, Luiz Fux, de Beijapé. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.